Bom dia, bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Seguinte, passando aqui pra desejar um ótimo dia pra vocês, que o Papai do Céu abençoe todo mundo. E aí, assistiram o Big Brother ontem? Me contem, gostaram, não gostaram, o que que tão achando? Cara, eu tinha ido treinar, aí acabei chegando muito tarde em casa e depois saí, perdi, não consegui assistir, mas vou ver se eu consigo assistir no Globoplay aqui. O dia hoje vai ser bem produtivo, vou postar aqui pra vocês, eu tenho um negócio de publicidade pra gravar hoje, e aí vai ser em estúdio. Vou gravar com a lua, vou postar pra vocês, vai ser legal. Tem umas fotinha nova aí no feed, pra movimentar um pouco, que tá mais parado que não sei o que, tá até criando mosca aí. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tô aqui com a luazinha, cheguei e dá um oi. Olá! Olá! Qual que vai ser o job de hoje? Hoje? A gente vai fazer umas fotos pra uma publicidade aí muito maneira, e depois eu vou postar pra vocês. Mas vai vir muita coisa legal depois. É. A história pode falar. Tu vai passar em mim? Pau! Cara! Pau, não, só abusado, gente, isso aqui, ó. Caramba! É isso aí. A lua é aquela profissional que se valoriza. Aham. Gosto disso. Aí. Tchau. 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 Obrigado.